Este ano de 2016 vai-nos trazer coisas muito boas no setor imobiliário e uma das razões que eu acho que nos vai trazer coisas boas tem a ver precisamente com um bocadinho aquela instabilidade que se deu com a banca e precisamente essas pessoas que têm algum capital próprio têm vindo a querer dividir um bocadinho aquilo que são os seus investimentos e a compra de imóveis, seus apartamentos, principalmente para rentabilizá-los, mas julho que passa por aí uma grande parte das novidades que vão trazer para nós. Mas já se nota isso? Sim, sim. Durante, digamos, 2015 já começou a dar-nos alguns sinais nesse sentido. Vamos ver, a pessoa tem dinheiro no banco, retira do banco para investir numa casa, num apartamento, é isso? Exatamente. Por uma razão, como sabes, as rentabilidades dos depósitos a prazo hoje em dia são muito pouquinhas. Pelo outro lado, aquela instabilidade e insegurança que as pessoas estão a viver nesse momento com esses acontecimentos, esses últimos acontecimentos do banco tem feito com que as pessoas têm vindo a correr mais para a compra de apartamentos, imóveis para rentabilizá-los. Esta questão, nós falámos em 2012, 2013, na crise, já estamos em 2016, no vosso setor há um crescimento? Sim, grande. 2015, principalmente. 2014, já nos trouxe algum sinal. 2015 foi um ano que, efetivamente, dê-nos uma grande viragem de crescimento no nosso setor. As pessoas querem investir mais na cidade, nas zonas limítrofes? Principalmente na cidade, o mais perto possível da cidade. Cada vez mais nós temos vindo a comercializar imóveis que, julho que nesses próximos anos, nesses próximos um ano, dois anos, vamos começar a ter uma cidade um bocadinho diferente, mais nova, porque há muita coisa velha dentro da cidade que está a ser reabilitada e que as pessoas estão a comprar, precisamente, para fazer novos projetos, agarrar apoios, que também começam a existir. Há muitos prédios devolutos, não é? Sim, há muitos prédios devolutos e que, nesse momento, têm-se vindo a comercializar. E a nossa empresa, este ano de 2015, consegui comercializar alguns no centro da cidade. Quer dizer, então, que o setor imobiliário está no bom caminho? Tenho a certeza que sim. 2016 vai ser a consagração? Exatamente. 2016 julgo que vai ser um ano de viragem muito importante para o nosso ramo. Marco, que mensagem é que podemos deixar de querer aqui para os imigrantes que nos vêem nos Estados Unidos e Canadá, se eventualmente pretenderem investir aqui nos Açores? Olha, a mensagem que ia deixar era, precisamente, a que as pessoas ganham mais do que uma coisa vindo aqui investir na nossa terra. A principal é a segurança, não é? A segurança que nós temos ainda na nossa terra, aqui nos Açores, a beleza. Exame e, depois, também a rentabilidade que se pode ter com o imóvel aqui na nossa terra. Cada vez mais, como tu sabes, a dificuldade existe no financiamento aos novos casais, às pessoas jovens e o arrendamento é uma grande solução, hoje em dia, para essas pessoas. Portanto, todas as pessoas que tenham capital próprio, ou seja, os norte, os americanos, os canadianos, os luso-americanos e luso-canadianos, ou investir aqui na nossa terra, podem ter de tal segurança e uma boa rentabilidade. Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Pico, Feial, Terceira, São Miguel e Santa Maria. SMTV. Somos televisão nos Açores.